Começando mais o Pipocas Indica Hoje Comigo, Menino Martinho, para trazer uma novidade que não é tão nova assim, mas que vale muito a pena ser sempre citada. Law of Death and Robots, da Netflix. Não conhece? Então fica aí que depois da vinheta você vai descobrir. A indicação que eu trago para vocês hoje é uma série de animação que saiu há algum tempo na Netflix, mas que vale ser citada de novo, de novo, de novo. Law of Death and Robots é uma série de antologias, ou seja, cada episódio conta uma história fechada e mesmo com nomes de peso na produção, como Tim Miller, do primeiro Deadpool, e David Finch aqui dispensa comentários, mas caso você não conheça ele é o diretor de Seven, Clube da Luta, Garota Exemplar, só filme besta assim, sabe? Então mesmo com esses produtores super conhecidos, a série não estava com expectativa lá tão grande para o público geral. Só que depois da estreia, o que mais se via nas redes sociais era a galera maluca, sem conseguir parar de assistir, que era muito maravilhoso e tal. Então para você que até hoje nunca ouviu falar sobre Law of Death and Robots, eu vou tentar te convencer agora a ir correndo a assistir depois que acabar o vídeo, por favor. O primeiro motivo é bem direto. Gosta de animação bem feita, com traços únicos e uma estética visual cheia de personalidade? Então você vai se encantar com Law of Death and Robots. A série tem 18 episódios e cada um é uma surpresa, não só pelas tramas, mas também pelo estilo visual que a gente encontra por lá. Então a gente vê se já é de um nível altíssimo, talvez o que é de melhor no mercado atualmente, mas a gente vê também episódios com assinatura visual muito característica, então puxado para o psicodélico, às vezes pisando ali num abstrato mesmo. Esse fica com uma cara que o artista teve muita liberdade de trabalhar, e isso gera um conteúdo fantástico. E a gente ainda tem também as animações que são mais simplistas, quase lúdicas mesmo, onde o objetivo é tentar não roubar os holofotes da história que está sendo contada, mas também dar uma distanciada do clima de seriedade que tem em vários outros episódios. Outro motivo que vai fazer você se interessar por Law of Death and Robots é que a série é talvez a melhor adaptação de literatura de ficção científica já feita em todos os tempos. Tá certo que nessa galera de adaptações não tem concorrentes lá tão fortes, como Homem Bicentenário com Rob Williams, Eu, Robô com Will Smith, mas a verdade é que nenhuma outra obra da história recente do audiovisual foi capaz de trazer tantos elementos da literatura sci-fi quanto Law of Death and Robots. E o mais impressionante é conseguir isso sem ter nenhum episódio com mais de 20 minutos, isso é surreal. Então, pra você que não gosta muito, pode até achar que ficção científica é meio negativo, você tem que dar uma chance, porque você tem terror com sci-fi, ação com sci-fi, romance com sci-fi, tudo envolvendo questões filosóficas, coisas pra fazer você pensar. E a série é perfeita pra você conhecer isso, porque ela vai trazer um pouco de tudo isso que eu disse antes, e você vai perceber que até no episódio curtinho, que conta como o Iogurte dominou o planeta inteiro, vai te fazer pensar um pouquinho. Isso me leva ao terceiro motivo pra assistir, e que também vai ser um conselho de amigos. Episódios são curtinhos, e quase sempre vão te surpreender no final, então você vai querer ficar ansioso pra assistir o próximo, saber do que ele vai se tratar, sobre animação, etc. Então, se você não for afobado igual a mim, que viu tudo de uma vez sem dar tempo nem pra respirar, eu sugiro que você dê um tempinho e reveja pelo menos um ou outro, os que você se interessou mais, e veja só um episódio, pra você pensar um pouquinho nele, porque assistir pela segunda vez vai acabar permitindo que você preste atenção em muito mais detalhes do que na primeira, e isso vai acabar ajudando a criar dúvidas, reflexões na sua cabeça, que muito provavelmente vão fazer você se interessar por essa temática. Então, pra finalizar, eu aqui vou ser o chato que indica uma coisa e fica insistindo nela, e pra assistir até você assistir tudo, mas eu peço que você dê uma chance não só ao Love, Death and Robots, mas à ficção científica como um todo, que tá cada vez mais se renovando, trazendo novos autores, muitos que escreveram até episódios da série, mas também se mostrando como uma opção cada vez mais viável pra jovens em busca de novas opções de literatura. Então, quem sabe, se você assistir Love, Death and Robots, não vai ser o primeiro passo pra você descobrir um interesse totalmente novo, e que vai te trazer muita alegria. Eu não vou fazer um ranking aqui de episódios justamente pra não tirar a surpresa de ninguém, mas se você já viu tudo, deixa aí nos comentários quais episódios você mais gostou, se você pensou numa interpretação diferentona, quer contar pra todo mundo, inclusive aproveita também e deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal que ajuda demais a gente a compartilhar, a continuar a espalhar a palavra do Pipocas por aí, certo? Então é isso, eu sou o Menino Martinho e fico por aqui, até a próxima, tchau!